Bom, CH, o Pablo tá sem contrato ontem, uma belíssima entrevista na Rádio Bandeirantes, reprisamos aí um trechinho e um jogador que contribuiu muito até pela versatilidade dele, joga em várias posições, contribuiu... o Guarani não subiu, é verdade, mas fez uma boa campanha, não passou susto, foi até a última rodada brigando pelo acesso, portanto tem que ser considerada como uma ótima campanha. Voltou para a Copa do Brasil. Exatamente, voltou para a Copa do Brasil, então o ano 2021 pode ser considerado como um bom ano, e teve a participação do Pablo. Não há dúvida, né? Mas está sem contrato. Então, mas houve uma conversa, uma sinalização, porque ele tem muito respeito pela atual diretoria, que já fez um contato com ele, ele tem outras propostas, mas pelo que eu entendi na entrevista ontem, ele vai ouvir primeiro o Guarani, ele tem outros negócios, está sem contrato, eu ficaria com o jogador. Eu acho que apesar de ele não ter entrado tanto como entrou na temporada passada, essa ele foi muito importante e determinante em vários aspectos. E por que eu ficaria também com ele? Por causa disso que você acabou de colocar. Ele é um jogador versátil, e hoje no futebol moderno você precisa ter peças desse tipo importantes do elenco. Então, eu ficaria, sem cometer loucura, evidentemente, mas eu ficaria com ele. E Batista, o Vasco da Gama acaba de anunciar a contratação do Thiago Rodrigues. O Guarani tinha interesse no Thiago Rodrigues no início da semana, chegou a negociar, pediu muito o ex-goleiro do CSA, foi para o Vasco, e o Guarani agora segue em busca de um novo goleiro. O time ainda está no mercado, vai começar a temporada com o Gabriel Mesquita à disposição, mas a tendência é que o Guarani ainda busque um novo goleiro no mercado. E a outra preocupação envolve o Regis. O Curitiba vem, contudo, buscar o Regis. O Curitiba não tem uma saúde financeira, apesar de ter subido, o projeto é para a Serie A. O Curitiba também não tem feito loucuras, porque ele também está num processo de reorganização financeira. Então, a disputa vai ser realmente muito acirrada. Vai depender muito do projeto que o Guarani oferecer ao Regis e do projeto que o Curitiba oferecer ao Regis. O que está pegando do lado do Guarani é justamente a questão de que o jogador, ele quer um contrato alto, mas, por enquanto, só para o Campeonato Paulista. E o Guarani, claro, quer um contrato para o Campeonato Paulista, mas também para a Série B. Tem até a foto aqui do anúncio, né? Então, definitivamente, o Guarani está fora do páreo. A foto do anúncio do Thiago Rodrigues, agora goleiro do Vasco da Gama. Boa sorte para ele. É, boa sorte. Vai com tudo. Vai com tudo. 130 quilos de picanha para goleiro tem que ser de leve e achem para frente. Cássio, né? Mas boa sorte para ele. Agora, com relação ao Pablo, eu, se fosse, né, mandatário do Guarani, tomasse a decisão, eu faria, envidaria todos os esforços possíveis dentro do limite, obviamente, para manter o Pablo. E o Regis, o Regis figura em qualquer seleção dos melhores da Série B. Qualquer seleção que se monte, tem que botar o Regis na meia. Então, isso mostra o quanto esse jogador evoluiu ou o quanto ele rendeu. Não tem evoluído, sempre foi bom de bola. Mas o quanto ele rendeu na temporada vestindo a camisa do Guarani. E é traumático perder um jogador desse porte, desse quilate técnico, até por aquilo que o Guarani vai ter também para contratar um outro possível substituto, que a dificuldade realmente vai ser muito grande. É difícil encontrar um jogador que reúna no mesmo corpo e no mesmo cérebro tudo aquilo que o Regis reúne de qualidade.